Esse trabalho aqui é criação minha, tá? Do jeito que eu tô fazendo aqui foi eu que inventei. Eu tô usando esse tijolo de pé e com esse ferro bem aí ao centro. Eu tô usando ele como se fosse estrutural. Ali vai concreto. O concreto é feito com pedrisco pra poder adentrar a esses furos aí e ficar um trabalho reforçado, tá certo? O que que vai ser esse trabalho? Esse trabalho aqui, galera, eu batizei ele como divisor de box feito com tijolo baiano, né? Onde você pode estar trabalhando até mesmo com uma folha de vidro blindex pra não ficar totalmente aberto, tá? Se você não quiser colocar também, não tem problema. Você pode usar ele da forma que ele vai ficar aí. Mas o que que acontece? Eu tô trazendo novamente esse vídeo porque muitos comentaram a respeito do vídeo falando, nossa, parece uma churrasqueira, outro falou parece um túmulo. Eu quero perguntar. Dessa vez eu vou perguntar pra vocês o que vocês acharam desse trabalho. Eu quero saber a opinião de vocês. Agora eu tô perguntando. Os outros eu não costumo perguntar. Mas dessa vez eu quero saber o que vocês acharam desse trabalho. E eu quero também saber de vocês. Eu sei que muitos já copiaram, já fizeram nas casas, né? Mas eu quero saber se vocês fariam ou não. Repara que existe ali uma verga. E tudo tem amarração. Olha só. Tem amarração na lateral com ferro. O ferro é amarrado nesse que sobe. É como se fosse ali o bloco estrutural. Então, galera, não tem perigo. Não tem nenhum perigo de cair. E é um trabalho bem firme e fixo, tá certo? Ainda bem, graças a Deus que sempre a maioria é que vence. Porque se eu fosse pela minoria, meu Deus do céu, eu já tinha parado de gravar. Olha aí como que vai ficando. O concreto, galera, é dois por um. É bem reforçado. É sem miséria de cimento. Se vocês vierem com miséria pra fazer o trabalho, olha, nem começa, tá? Por quê? Tem que ser reforçado. Tem que ser com atenção. E eu uso tudo. Aquilo que você jogaria na caçamba, eu pego, eu tomo da sua mão e faço virar arte. Eu faço virar trabalho. E eu não estrago o material. Eu usei ali, ó. Ao invés de usar uma madeira, sendo que a madeira, ela ia nos atrapalhar completamente. Porque eu ia ter que esperar secar pra poder tirar. Eu usei uma tira, uma faixa de piso, pra poder escorar ali a nossa verga. Olha só, aqui já é a segunda verga, tá? Pra poder sustentar as partes que vêm acima. Aqui já é a última verga. Tudo com ferragem, com amarração. Pessoal, tenho a nota de vocês pra esse trabalho. Como a maioria vence, eu vou continuar reproduzindo as minhas criações, tá? Já criei esse. Eu já criei o divisor de box pra banheiro pequeno. É só acompanhar. Entra na página que vocês vão ver, tá? Eu tenho aquele gabinete impermeável a água pra banheiro, que também é criação minha, tá certo? E várias pessoas estão copiando. Vários profissionais estão aí reproduzindo o trabalho pra vocês. E também, galera, vários pais de família que não tem condição de fazer um trabalho, de pagar um trabalho desse, eles mesmos estão fazendo. Até mesmo as mulheres aí estão inventando de fazer. E tá ficando show. Tá ficando um trabalho excelente aí, porque eu vejo os trabalhos, eles mandam pra mim, né? E fica top. Esse trabalho também foi feito no próprio porcelanato, né? Foi todo feito. É a criação minha, galera. O espelho também. E ficou dessa forma. Olha só, compartilha com os amigos esse trabalho. Tudo que eu faço, eu ensino. Eu não posso apenas pronto. Eu ensino pra vocês. Valeu, galera. Tá feito, segue muito. Mãos do pedreiro.